Olha, o sol atorveceu, mas a calunga brilha forte, toda vela com filha acerteu Olha, o sol atorveceu, mas a calunga brilha forte, toda vela com filha acerteu O sol atorveceu, mas a calunga brilha forte, toda vela com filha acerteu Olha, o sol atorveceu, mas a calunga brilha forte, toda vela com filha acerteu Olha, o sol atorveceu, mas a calunga brilha forte, toda vela com filha acerteu Deixou trabalho a noite, deixou trabalho a um dia Mas quem não conhece o enxu, não vê quem com a tua magia Deixou trabalho a noite, deixou trabalho a um dia Mas quem não conhece o enxu, não vê quem com a tua magia Olhar, o som aconteceu, mas a garota brilha forte, toda a terra que o filho acendeu Olhar, o som aconteceu, mas a garota brilha forte, toda a terra que o filho acendeu E tu trabalha hoje, e tu trabalha hoje, a gente não conhece o enxugo, não prende com tua magia E tu trabalha hoje, e tu trabalha hoje, a gente não conhece o enxugo, não prende com tua magia Olhar, o som aconteceu, mas a garota brilha forte, toda a terra que o filho acendeu Olhar, o som aconteceu, mas a garota brilha forte, toda a terra que o filho acendeu E tu trabalha hoje, e tu trabalha hoje, a gente não conhece o enxugo, não prende com tua magia E tu trabalha hoje, e tu trabalha hoje, a gente não conhece o enxugo, não prende com tua magia Olhar, o som aconteceu, mas a garota brilha forte, toda a terra que o filho acendeu Xen Don! Não conhece o enxugo, e você acaba tendo como outraUE, e eu não conheço o enxugo, mas o somame Ent Andando com tua magia Obrigado.